Música Crescimento e desenvolvimento de alta qualidade da massa muscular magra é com Gold Whey da Pro N2 com uma formulação de 22 gramas de whey protein concentrada de rápida absorção. Além disso, Gold Whey contém alta concentração de BCAAs por dose que ajudam no crescimento e na recuperação muscular como também uma boa porção de cálcio que proporciona o fortalecimento da formação óssea. Mas o ouro da composição de Gold Whey são 500 miligramas de arginina que resulta no efeito da vasodilatação e auxilia no ganho de massa muscular. Cresça com Gold Whey da Pro N2. Acesse saúdeja.com.br Compre agora mesmo a sua.